Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho pra São Tomé? Vamos lá! Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho pra São Tomé? Solta, solta, solta das minhas pedras, só de igual. Solta, solta, solta das minhas pedras, só de igual. Vamos lá! Solta, solta, solta das minhas pedras, só de igual. Solta, solta, solta das minhas pedras, só de igual. Solta, solta das minhas pedras, só de igual. Oh, nariná, oh, nariná Oh, nariná, luta brinca, sou eu já Eu, assim, nossa, essa, essa Hoje, pelo menos, luta brinca, sou eu já Oh, nariná, me que Oh, nariná, oh, nariná Luta brinca, sou eu já Oh, nariná, oh, nariná Oh, nariná, luta brinca, sou eu já Oh, nariná, oh, nariná Oh, nariná, luta brinca, sou eu já Oh, nariná, oh, nariná Oh, nariná, luta brinca, sou eu já Oh, nariná, oh, nariná, oh, nariná Oh, nariná, oh, nariná, oh, nariná Oh, nariná, oh, nariná Dançada em Portugal Nas comarias do verão É o que uma cidade quer Para ter uma mulher E conversar até mais de mim Mas uma mulher portuguesa E agora sempre alegre Mas quando alguém a pede Lerra logo uma escalada Como é que é? Capaceada Vamos dançar E encostar, e encostar Um barinho Porque a dançar Ninguém nos leva a mal E é normal Sem pôr-nos um vizinho A passear Vamos dançar E encostar, e encostar Um barinho Porque a dançar Ninguém nos leva a mal E é normal Sem pôr-nos um vizinho Rapaceada Vamos dançar E encostar, e encostar Um barinho Porque a dançar Ninguém nos leva a mal E é normal Sem pôr-nos um vizinho Mas uma mulher portuguesa Vamos dançar E encostar, e encostar Um barinho Porque a dançar Pois é Porque a dançar Ninguém nos leva a mal E é normal Se pôr-nos um vizinho Se pôr-nos um vizinho Logo